Cumbre Vieja chega a mais de 350 terremotos nas ilhas Canárias, na ilha de La Palma, uma erupção vulcânica é temida. No espaço de 10 dias, na ilha de La Palma e nas ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja registrou mais de 350 mini terremotos. E agora, os especialistas estão monitorando a situação por medo de uma erupção pode ocorrer. Os testes serão realizados nas encostas do vulcão ativo e na ilha para calcular os riscos potenciais. Os cientistas examinarão a água subterrânea, medirão os níveis de pH, a condutividade, a temperatura e a atividade do gás dissolvido no radônio, os relatórios são do IGN. O teste lançado como programa de monitoramento hidrogeoquímico, de acordo com o documento, consistirá em testes realizados três vezes por semana, em quatro vulcões diferentes. A maioria dos choques era fraca ao ponto de não poderem ser localizados por cientistas ou advertidos por residentes da ilha. Entre 6 e 7 de outubro foram registrados mais de 40 choques, sendo o mais poderoso 2,7 na escala Richter. Com o epicentro a uma profundidade de 17,4 milhas. O National Geographic, o Instituto IGN, disse que o monitoramento do vulcão continuará 24 horas por dia. E com a equipe, será enviada para La Palma para realizar perfis de CO2 e estudos estruturais no Cumbre Vieja. Em um relatório recente, o IGN acrescenta uma das razões para registrar um grande número de choques é o chamado enxame sísmico. Pode ser devido a uma nova estação de monitoramento de La Palma, a Ilha das Canárias, localizada a Noroeste, e hospeda cerca de 85 mil pessoas. Uma população que cresce consideravelmente durante a temperatura elevada, ou seja, como as outras Ilhas Canárias de La Palma. A vulcânica é considerada a mais ativa do arquipélago, a erupção mais recente do Cumbre Vieja, remota a 1971. Esse enxame sísmico que vem acontecendo no vulcão Cumbre Vieja já é o maior em mais de 70 anos. Cientistas estão dizendo, se o vulcão Cumbre Vieja entrar em erupção, vai causar um mega tsunami e varrer o Oceano Atlântico, chegando na costa brasileira, na costa da América do Norte, nos Estados Unidos.